A sua família é a tua riqueza, o teu sonho é a tua vitória, a tua conquista E nós temos que defender e acreditar Isso é foda, velho Porque na vida é Deus, Pátria, Família, Liberdade de Morra Liberdade pra pensar, liberdade pra agir, liberdade pra você Liberdade pra conversar, liberdade pra estar na internet Liberdade de expressão, liberdade de reação, liberdade de conquista E a gente tem que conquistar essa porra Porque o Brasil é nosso, porra É o Brasil do trabalho, é o Brasil da conquista É o Brasil de Deus, Pátria e Família Aqui é terra de gente abençoada por Deus O maior país da América Latina E aqui é a capital de tudo Mas eu quero dizer que são vocês que são os donos dessa pátria amada, Brasil E o chão sertanejo O que o sertanejo tinha ou tem de melhor Nós temos aquilo que o brasileiro gosta Que é a simplicidade Que é o jeito de conversar É que de tomar uma Levantar cedo, dormir tarde Acordar, pedir bênção pro pai de uma mãe Isso é verdade que a gente tem que acreditar Porque aqui nunca vai ser um comunismo E sim, uma democracia Que é o que você quiser, porra Amar a Deus vale a pena Estar em Brasília vale a pena Ser brasileiro vale a pena Olhando os olhos de vocês vale a pena Você estar aqui pra ver o embaixador vale a pena